Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem! Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme Meu nome é Agne E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo em Portugal Bom galera, hoje vamos mostrar pra vocês o que nós compramos aqui nos saldos Sim, pra quem não sabe, Portugal está... Portugal não, né? A Europa toda está em saldo aí por causa da troca de coleção, né gente? E estamos aproveitando, né? Após o Natal, o Ano Novo, as festas Começam os saldos nas lojas Depois de Dezembro, gente Já início de Janeiro, já começam os saldos Daí nós temos que aproveitar que fica tudo mais barato, né? Exatamente! Mais uma vez, nós não estamos vendendo Portugal cor-de-rosa pra vocês Exatamente! Vamos aqui realmente contar pra vocês que estão em saldo e a gente comprou o que a gente precisava, tá bem? Isso! Mas o vídeo atual agora vamos falar sobre os saldos Não queremos iludir ninguém Até porque é necessidade, né amor? Sim! No inverno precisamos comprar o que, gente? Casaco! Exatamente! Bom, em breve vai ter uma nova leva de saldos que vai ficar barato mais um pouquinho Porém, a gente vai perdendo os tamanhos Vamos supor, um casaco a gente quer O meu tamanho é S Vai acabar rápido, Guilherme L, por exemplo Vai acabar rápido Então, a gente tenta pegar na primeira remessa Mas se tiver uma oportunidade melhor na próxima remessa a gente paga mais barato ainda Exatamente! Esse aqui, gente Qual o nome disso aqui mesmo? Eu esqueci o nome Hum, eu esqueci também É hobby? Não É um hobby Vem escrito hobby Mas é um blusão Isso aqui é daquela compra que a gente fez na Primark lá de Coimbra, né? E é muito bom pra você usar em casa, enfim Tem capuz aqui atrás? Isso, tem o capuz e tal Então, assim, gente Eu e Agnes nós não temos vaidade nenhuma A gente simplesmente às vezes a gente acorda com a cara amassada de sono pega o celular e grava vídeo pra vocês Não temos cenário Entendeu? A gente gosta de gravar vídeo, gente de forma natural, né? Uma coisa normal, né amor? Exatamente! Bom, em breve vai ter vídeo também falando sobre os arrendamentos e a gente vai estar realmente entrando a fundo nesse assunto Mas vamos ao que interessa que o vídeo de hoje é de saldo Exatamente! Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou né? E quanto que a gente pagou que é o mais importante Sim! Vamos lá! Compramos esses tênis aqui na loja da Decathlon Exatamente! É, aqui em Leiria a loja da Decathlon fica ali na rotunda aérea pra quem conhece, né? Esse tênis aqui que o Guilherme comprou da Adidas ele nem queria muito comprar só que eu também insisti pra ele comprar porque é um tênis que vai com tudo, né? E é confortável que é em primeiro lugar a gente quer o conforto Porém, esse tênis aqui sem estar na promoção é numa faixa de 70 75 euros eu não me recordo me corrija aí no comentário se eu estiver errado e ele estava por 39 euros Ai, Agnes, é caro Gente, é caro e não é caro porque se a gente for botar a duração do tênis o conforto vale super a pena Isso! E outra coisa esse tênis aqui, gente eu achava que era igual o que eu tinha no Brasil aquele Adidas Star mas não, ele tem uma diferença aqui, inclusive está um pouquinho sujinho aqui Guilherme usou já já esbarrei em algum lugar e tem essa diferença aqui que no que eu tinha do Brasil não tinha e esse modelo, gente olha, é muito confortável Sim e é bonito, né, gente? Bonito Então, e aí o Guilherme comprou esse que já está usado e eu ainda não usei o que eu comprei eu comprei esse aqui também da Adidas vem com duas opções de cadarço aqui em Portugal acho que fala atacadores, amor? É, atacadores Enfim E aí, ele tem esse solado aqui muito bom para não escorregar esses detalhes aqui atrás Enfim ele é bem bom gostei dele e também estava na faixa de 70 e poucos euros e estava por 39 euros também Então, ótima compra também e claro, da Adidas como eu falei conforto e figuração Se fosse o valor se fosse o valor normal dele seria quanto, mais ou menos? 70 e poucos 70 e poucos euros, né? É, nessa faixa aí Então, gente por isso que a gente fica usando o mesmo tênis o ano todo Exato para quando chegar na virada do ano depois a gente ir lá e aproveitar, gente Exatamente E a gente aproveitou esses saldos Isso E se você estiver no Brasil e souber o preço desses calçados pode ser na promoção também para a gente ter uma noção de quanto que está aí no Brasil também, né? Comenta aí para a gente saber Bom, fui também na loja da Zara A loja da Zara, gente estava cheia de gente mas tinha também muita promoção Porém, eu estava com a Ritinha a gente quis fazer outras coisas tinha outras coisas para a gente fazer Então, não fiquei tanto tempo na Zara mas a gente viu muitas oportunidades lá também para quem quer casacos roupas de qualidade Zara também está com um ótimo preço em saldos, tá? Porém, eu estava querendo uma toquinha mais fofinha e diferentona Eu comprei essa toquinha pink lá da Zara que estava o preço dela fora da promoção era R$12,95 o preço sem promoção estava a R$7,99 e quando eu fui pagar eu paguei R$5,99 Então, é uma qualidade muito boa é macia e me atende, né gente? Bom saindo da Zara fomos na loja Mó, gente quem não sabe a loja Mó é do Continente, né amor? Mas essa aqui é fora do Continente e eu comprei sem o Guilherme saber um casaco polar, olha todo fofinho mostra aí, amor Isso, gente no momento que a Agnes foi fazer compra comprou essas roupas na Mó pra quem não sabe a Mó é uma loja do Continente eu estava na praça de alimentação com os nossos amigos conversando e a Agnes apareceu de surpresa e falou olha, amor eu comprei pra você e eu acabei gostando do casaco Sim Bom, vamos lá vou mostrar aqui primeiro o preço que ele era Olha aí, ó ele era R$29,99 e foi pra depois ele foi pra R$19 e eu paguei nele R$15 ou seja metade do valor, gente R$50 de desconto Sim e com certeza ele vai abaixar mas é aquele negócio que eu falei tem o lance dos tamanhos, né? Isso E ele é todo polar fofinho ó, dá pra ver aqui o pelinho amor? mostra aí pra eles Sim, dá pra ver dá pra ver Bem quentinho Muito bom pro inverno, gente E também comprei pro Guilherme sem ele saber, gente um sobretudo deixa eu abrir aqui pra vocês verem um sobretudo também lá da Amor tá? Olha que bonitinho Gente, esse sobretudo eu vesti na hora lá no shopping a Agnes me fez vestir na hora lá na frente de todo mundo Sim, pra não precisar trocar já trocai pra lá Isso e todo mundo, né? Opinião de todos foi unânime falaram que ficou muito bem em mim Graças a Deus a Agnes ela parece que ela olha a roupa assim e já me vê já vestido, né amor? Sim, eu tenho isso gente, eu tenho isso Bom, vou mostrar aqui pra vocês o preço que era e quanto nós pagamos tá? Ó O suspense que a Agnes faz, né? Vamos lá Era 59,99 60 euros Foi pra 40 e eu paguei 30 Meu Deus 50% gente, olha aí Ele é muito macio ele é muito macio e é pesadinho E outra coisa bem chique também, né? Chique, elegante Guilherme vai ficar muito elegante gente, mas ó é meu, tá? Meu marido Ó, comprei também aqui esse é como é que eu digo um cachecol uma manta um chale não sei como se diz só que eu botei do lado errado ele vem com um bolsinho aqui, ó ó pra você pôr alguma coisa aqui pra você andar penduradinho ele tem esse bolsinho e vocês não vão estar sentindo mas dá pra você ver aqui eu mostro aqui, amor o pelinho dele, olha ele é bem fofinho, ó bem macio enfim e pagamos nele ó o preço dele era esse aqui calma aí deixa eu focar R$17,99 foi pra? e eu paguei 12 não paguei tão barato mas eu achei ele muito bom e vai com tudo essa cor, né gente? isso não pagou barato sim, ué qualquer desconto tá valendo desconto tá valendo, né? é enfim, então essa aqui foi da loja Amor que eu já falei, né? isso e aí no Continente eu fui fazer umas comprinhas de mercado o Guilherme até fez um videozinho que eu tava com o carrinho cheio e lá no Continente também tem roupas, né? que também é da Amor isso, gente tem a loja da Amor do lado de fora e também dentro do supermercado Continente também tem, vamos dizer assim a mini loja da Amor lá dentro do Continente também exatamente bom, comprei essa toquinha pro Guilherme preta aí, gente uma bem assim neutra, né? sim basicona, preta ela era R$7,99 e eu paguei 5 euros eu só achei um pouquinho apertado na minha cabeça mas deve ser o tamanho do coco, né? sim, mas qualquer coisa a gente vai lá trocar a gente tem como ir lá trocar enfim e, gente esse casaco aqui tem até uma história engraçada que eu vi no Maniquim lá no alto e eu fiz o povo todo lá do Continente pegar uma escada enorme aqui eles falam de cadote enorme arrastou aí três funcionários pra tirar desmontar o Maniquim e tirar o casaco que eu bati o olho lá de cima enfim mas eu fiquei apaixonada por esse casaquinho ó bem bonitinho bem bonitinho você vai ficar parecendo uma ovelhinha, né? uma ovelhinha uma orsinha e ele tem suede por dentro que fica bem quentinho gente, olha então ele é bem forrado eu gostei muito dele e aqui tá o preço R$55,99 aí você fala mas Agnes você pagou esse preço? não, gente eu não paguei esse preço pegadinha do malandro e aí cheguei lá na hora pedi pra mulher consultar o preço e estava a 30 euros viu, gente? que casaco olha que benção que enorme 30 euros então assim temos que aproveitar os saldos você aí que é imigrante entendeu? aproveite você segura a onda espera chegar no final do ano virou o ano você vai lá e aproveita bom, gente fui também eu vi esse sobretudo aqui na loja da Amor que é fora do continente tinha esse sobretudo aqui igualzinho, tá vendo? lá estava 40 euros eu olhei com a Ritinha a gente ficou mexida mas eu não levei entrando na loja do continente eu vi ele lá de novo lembra que eu falei que estava 40 euros aí aqui, ó eu vi que era de 69,99 por 45 é um ótimo desconto só que está mais caro do que a loja da Amor aí eu falei será que é esse preço mesmo? chamei uma senhora ela veio aqui na etiquetinha e viu que de 45 ele estava por 30 olha aí, gente então eu ganhei mais 15 por 15 euros de desconto e comprei esse sobretudo bem bonito e é isso, gente aproveitamos essas compras de sal daqui tem que aproveitar que a gente é pobre, né? então pobre tem que aproveitar a promoção bom, agora mais uma loja que a gente foi que ela não é uma loja conhecida mas a nossa amiga Ritinha que nos apresentou eu fui lá primeiro para conhecer a loja para ver os preços era realmente legal a Ritinha amou a loja me contou levou eu e a Giovana lá para poder conhecer a loja amamos a loja comprei essa manta lá em breve eu vou voltar para mostrar para vocês onde fica e mostrar para você que é imigrante que tem preços bons de várias coisas ela tem variedade de tudo até tênis, sapato por 12, 15 euros até quem não é imigrante, né? sim, mas a dona da loja estava conversando com a gente disse que o público dela a maioria é brasileiro olha que legal vou mostrar aqui para vocês olha a coberta que a gente comprou lá é uma manta, né? que fala aqui bem grande e pesada tem 4 quilos tá? olha aí, gente olha aqui, ó ela é chega aqui, amor de pelinho, ó dupla face de pelinho e ela é pesada bem pesada bem acabada, ó sabe quanto que eu paguei? e é de casal, tá? sabe quanto que eu paguei nisso aqui? no shopping estaria mais ou menos aí mais de 60 euros meu Deus mais de 60 euros com certeza e a gente pagou 35 euros aí, gente e de qualidade, né? de qualidade muito boa e eu estou apaixonada e só estava esperando filmar para vocês para eu poder usar como a Agnes falou aqui no vídeo a gente vai mostrar a loja que nós compramos esse edredom aqui, né? edredom? é, uma manta bem dupla face edredom no Brasil aqui é edredom, né? é então nós vamos mostrar a loja, localização vamos falar tudo para vocês entendeu? mais uma vez não estou fazendo vídeo para iludir ninguém, gente é só para mostrar mesmo o que nós compramos nos saldos exatamente que a gente gosta de dividir com vocês e a melhor época para você estar adquirindo uma coisa mais cara, né amor? é nos saldos então você que está em Portugal ou que está chegando que está precisando até mesmo trocar suas coisinhas gente, aproveita os saldos dá uma pesquisada uma garimpada nas lojas lá que você vai achar alguma coisa que vai ser útil para você às vezes a pessoa está contando de comprar alguma coisa e está ali chegando no final do ano aguenta mais um pouquinho e depois compra olha gente, é isso muito obrigada por assistir espero que vocês tenham gostado um beijo que Deus abençoe sua vida e tchau tchau